O que a gente tá fazendo aqui é que a lei seja cumprida, porque isso é escrito lá na Constituição e todo brasileiro e toda brasileira tem direito à moradia digna. Essa aqui é a ocupação Carolina de Jesus, organizada pela MTST. Essa ocupação já tá com milhares de pessoas que agora, durante a pandemia, tiveram a dura escolha entre a fome e o vírus. Pessoas que se ficassem em casa não conseguiriam botar comida na mesa. Nessa crise, a gente tem que lembrar que o problema da moradia sempre explode, que as pessoas desentregadas não conseguem pagar aluguel. A gente tá abandonada há 40 anos, desde 2015 não paga IPTU, então já tá com uma dívida de IPTU de mais de 3 milhões. A gente ficou forte pra fazer essa BNU, ser profissional todo o público, pra destinar pra Constituição de Moradia Popular. Tem muita gente vindo morar, principalmente mãe com criança. A quantidade de mãe com criança que tá vindo morar aqui é muito grande. Imagina ficar comendo, pra pagar aluguel, pra garantir a alimentação dos filhos o mês inteiro. Esse auxílio emergencial de R$ 150,00... Não dá pra nada, né? Dá pra nada. Mas tem as cozinhas, né? Que eles podem estar se alimentando gratuitamente, tomando o café da manhã, almoçando e já pronto. Essa luta aqui é a luta por moradia, é a luta por um teto, mas é a luta pela vida também. É a luta pra enfrentar a safadeza do pensionário que só sabe ficar falando de arma. O povo que acabei de vacina! O povo que acabei de se alimenta no prato! Aqui, nessa ocupação, existe uma chama de esperança. Não só pela moradia, mas as pessoas se organizando e levantando a cabeça pra lutar pelos direitos do Estado negro e que a sociedade negra. Pra um Brasil mais justo, com dignidade, pra viverem melhor, contra esse desviver que a gente vive hoje no nosso país.